A conversa hoje é com o prefeito Alexandre Donério, os nossos amigos internautas que acompanham a gente. Alexandre, a nossa conversa é para a gente entender um pouco sobre a questão das reclamações que estão acontecendo na rua com relação a essas obras que estão acontecendo, ou estão ficando alguns lugares não muito bem sinalizados. Mas, o senhor já esteve reunido com o pessoal responsável pela obra, o proprietário da empresa. O que ficou definido? Como é que vai ser? E como é que o governo recebeu essas críticas? Bom dia, bom dia a todos. É muito bom a gente estar falando com a população. Ontem estive no canal da televisão local, no rádio também, exatamente falando sobre isso. Mas nós tínhamos que chamar a empresa para cá. A gente conseguiu trazer ontem o dono, não desencarregado, o Benagino, que é o Ben. E a gente teve conversão de, primeiro, como agilizar a reposição das áreas que já estão cortadas. Esse foi o primeiro acordo que a gente tentou fazer, vendo que nossas ruas, na sua grande maioria, estão cortadas com valas e muito bloquete tirado. E que tem causado transtorno, eu reconheço a população. Poeira, transtorno de passagem, ruas sem sinalização, sem placa, avisando que ali tem uma obra e que pode causar um acidente. Além de muita poeira, né? E ficou acordado com a empresa, que a partir de hoje e amanhã, as ruas começaram a ser sinalizadas. Aquela placa normal dizendo rua em obras, cuidado, né? Para que o cidadão possa ter pelo menor que entrar naquela rua. E outra coisa que a gente solicitou para ele foi sempre, quando estiver entrado na rua, fazer o fechamento de um lado e de outro com fitas sinalizadoras. Para evitar que um caminhão entre, depois tem que voltar de ré. Acaba sendo um transtorno também. A gente entra ali, quando chega lá no meio da rua, tem que voltar. Tem que voltar, principalmente um caminhão. Uma situação que eu vi ontem, inclusive o internauta vai acompanhar aqui com a gente, é o bloquete. Foi retirado os bloquetes para que faça a bala da colocação dos canos, que é necessário esse trabalho. Mas esses bloquetes ficaram no centro da rua, no meio da rua, ali próximo ao Mercadinho Bom Preço. À noite, ali a iluminação já não é das melhores. Se aí não tem uma sinalização, vem um veículo descendo e o outro vai crescer. Qual é o risco de acidente? Então essa é a reclamação do pessoal. E a reclamação é justa, vou repetir, uma reclamação justa. Por isso a gente pediu ontem para sinalizar e pedimos também para que os bloquetes ficassem todos em uma mão só, de um lado só da rua. Porque você fica com o direito de passar pelo outro lado e inclusive evitar acidente. O que você falou é mais do que justo, desce de lá no carro pelo outro, um farol alto, alguma coisa, você pode bater naqueles bloquetes e causar um acidente, inclusive com gravidade. Talvez você pode também querer desviar do bloquete e acaba caindo na vália e também, infelizmente, acontecendo acidente da mesma forma. Então assim, é bom dizer para a população que esse transtorno ainda vai com a gente até dezembro. A gente não vai se livrar do transtorno porque a previsão da empresa de entregar essa obra para a gente é a previsão de inaugurar com a festa do município. Essa é previsão. Previsão pode adiantar ou pode atrasar. Uma previsão de que até dezembro, na festa do município seria inauguração, até final de dezembro. Previsão. Então nós vamos conviver com esse transtorno ainda. O que nós temos pedido à população é um pouco de compreensão e paciência. E uma outra coisa que nós combinamos com a empresa ontem é a permanência de um carro-pipa todo dia. Pago pela empresa e não da prefeitura. Que é exatamente para ir molhando todos os dias essas ruas. Para diminuir um pouco a incidência da poeira. Diminuir a incidência de poeira e que tem prejudicado muito. E outra coisa que nós fizemos com ele é parar de cavar nesse momento e recolocar as áreas que já estão cavadas. Porque nós temos muitas ruas cavadas, com bloquete de asfalto cortado e muito serviço para trás de colocar a cana e repor. E isso tem encarado muito transtorno. Então ficou um acordado. Se vocês agora forem em algumas ruas, vocês vão ver desde ontem, hoje, três, quatro equipes fazendo a compactação do solo. Uma outra coisa que nós exigimos ontem do empresário foi aquela máquina compactadora manual chamada de SAP. Para que a gente não ocorra no futuro que todo esse bloquete venha a afundar, o asfalto venha a afundar por falta de compactação. Ali no Colégio Brasil Novo, se vocês olharam naquela avenida, está tudo afundado. Mas ali foi colocado provisoriamente por causa do período de aula. Aquilo vai ser retirado novamente. Na Princesa Isabel também tem uma área que está afundada também. Vai ser retirada. A próxima Rádio Popular FM. Exatamente. Ali foi colocado provisoriamente por causa do trânsito. Então as áreas que afundarem, e aí uma outra coisa que a população às vezes cobra, e que a gente tem que explicar. Fazer o serviço de forma rápida, sem compactação, que seria o ideal para terminar o serviço, é fazer novamente o serviço, porque nós não vamos receber. A prefeitura não vai receber um serviço em dezembro, onde foi feito a rua e hoje afundou com três, quatro meses. A pessoa não vai receber e a empresa vai ter que fazer novamente. Até porque se você recebe uma obra desse jeito, amanhã vai sobrar para uma gestão. Ah, porque foi a gestão que fez mal feito. Inclusive para a fiscalização da própria FUNASA, que tem a imagem do antes e do depois do serviço. Então a gente está trabalhando nesse sentido, de tentar amenizar, nesse momento, a poeira, o trânsito, a sinalização de trânsito, e fazer uma força-tarefa da empresa para que ela pare de cortar e recoloque a parte que já foi feita para a gente se livrando. E assim, as ruas que foram sendo terminadas, elas serão completamente lavadas, tirado o excesso de terra, de poeira, para que volte para a normalidade. Então esse serviço está sendo feito. Amanhã já vamos começar a lavar ruas. Outro acordo que a gente fez com a empresa. Amanhã, pela parte da tarde, a gente já vai começar a lavar as ruas, que não consigo lembrar o nome, mas se puder me ajudar, a rua que passa em frente, a Igreja Assembleia de Deus, 25 de março, e a grande avenida que desce ali em confronto da Rádio Popular, que é a Princesa Isabel. Essas ruas devem ficar em pronta de hoje até amanhã, já completamente lavadas e limpas, para que a vida volte para a normalidade. E assim vai ser também, consequentemente, as outras ruas, priorizando agora a cobertura das alas que já estão cavadas, com a encanação já submersa. Perfeito. Então é interessante que a população entenda que esse não é um mal, na verdade, não é um mal. É um bem que o Brasil Novo está recebendo, um investimento de mais de 4 milhões de reais, desse projeto da FUNASA, e que vem para poder tentar solucionar a situação do abastecimento de água no Brasil Novo, que inclusive agora está num momento crítico, mas infelizmente o momento está fazendo isso. Não é falta de água nos poços, como já foi informado, é questão mesmo de bombas já sucateadas, e como é que está a questão da reposição dessas bombas. E, é claro, fazer com que a pessoa entenda que esse trabalho é para a melhoria do nosso corpo. A gente tem conversado muito, e esses espaços são importantes, além das audiências públicas, é o maior investimento em saneamento básico dos últimos 25 anos. Esse é o maior investimento, de uma vez única, em saneamento básico, que é esse convênio com a FUNASA, e que tem também uma parte da emenda da Geraldo, e que vem, ao nosso ver, melhorar muito a falta de água no período de verão. Qual é o grande problema hoje do abastecimento de água? É o sucuteamento das nossas bombas. Estamos repondo bombas. Você pode ver que agora está chegando a bomba nova do bairro da Cidade Alta, que já houve um problema. Se o bairro da Cidade Alta for o bairro que vocês estavam brincando lá, ou o bairro que mais recebeu bomba, né? Bomba. Uma bomba atrás da outra, mas... E o pior, que é bomba nova. E o que parece que são bombas novas, tem acompanhado de perto, né? E agora a gente, na última, a gente encomendou uma fábrica, faça uma fábrica, um engenheiro veio, disse que a pontua da bomba é essa, então, chegando sábado de manhã, a bomba está chegando, chega em Belém amanhã, e como nós estamos com o carro da prefeitura lá, vai trazer de Belém para cá essa bomba aí. Mas assim, nós já trocamos mais uma bomba nova no Poço 2, também colocamos uma bomba nova, e aos poucos vamos recolocando as bombas. E esse sistema é exatamente para isso, esse sistema é de poços artesianos. A ideia é que esses poços supra, façam, supra a necessidade da perca de água que os poços amazônicos têm no verão. A população entendeu, os nossos poços são cinco poços amazônicos. No inverno tem muita água, porque eles são feitos em nascente, né? E quando é verão, a tendência do Pará, da Amazônia, é a água diminuir. Então, uma bomba hoje, um poço que bombeia oito horas no inverno, no verão ela vai bombear só quatro horas, porque a água baixa, vai diminuir. E automaticamente vai diminuir a água também, nas caixas e a quantidade de água. E aí, é nesse momento que os poços artesianos entram para suprir essa necessidade. E aí, nós temos um outro problema, que era ruas sem tubulação de 40 e de 60. O que dificultava, nesse período cedo, da água chegar até a casa, por falta de redes mestres. É costumeiro a gente ouvir que a água não subiu na minha caixa. Exatamente. É devido à padronização da rede. Exatamente. Não tinha uma rede mestre, que o que está sendo feito agora, você pode ver que é tubulação de 60 e de 40, nas ruas principais, que é para dar volume e vazão de água, para poder subir na caixa e melhorar o abastecimento. É isso o trabalho que a gente está fazendo, nesse momento, aqui na cidade de Brasil. Um dado importante que a gente viu durante essa semana, inclusive com a visita do secretário do Estado, é que Brasil Novo é um dos municípios que tem a melhor estrutura no Estado. Dos que têm a melhor estrutura. Com essa nova estrutura que está sendo instalada em Brasil Novo para abastecimento de água, então vai pular para um dos primeiros. A avaliação do Estado hoje é que os municípios, abaixo de 50 mil habitantes no Pará, nós temos o melhor sistema. Essa não é a avaliação do prefeito. É a avaliação do Estado. É a avaliação do Estado do Pará, dos representantes do Estado do Pará. E esse novo investimento agora, que estamos fazendo, mais os poços, que a Funasa começa a acabar já semana que vem em Brasil Novo, que é um outro convênio com a Funasa. É do projeto Água para Todos? Não, ainda não é Água para Todos. Água para Todos é a segunda fase. Então vai ter Água para Todos, que é um projeto Água para Todos. Nós temos três poços do Água para Todos, que vai para a Rural, que vai ser um para a Agrovilha da 17, um para a Agrovilha da 19 e um para a Agrovilha da 15. São poços artesanos do Água para Todos. Para todos. E na cidade nós conseguimos mais cinco poços da Funasa, que já começam a acabar agora. Que vai ser um no Novo Horizonte, que a gente vai tentar resolver também. E vamos cavar mais um no bairro da Torre, debaixo daquela caixa, a gente vai botar mais um artesano ali e vamos colocar um no Vitória Regia. Para vocês entenderem que a gente está fazendo um grande volume de ações para melhorar o sistema de abastecimento de água. O Vitória Regia vai ter um sistema próprio, o Novo Horizonte vai ter um sistema próprio, o bairro da Torre vai ter um sistema próprio. Isso significa o quê? Que a gente vai ter sobra de água nesses poços artesanos que estão sendo instalados agora e nos poços amazônicos. Então a ideia é esse conjunto de obras que até o final do ano, até fevereiro, março, esses novos poços, estejam todos em funcionamento. Isso vai garantir, sem dúvida nenhuma, que a gente tenha água com mais abundância. Além de estar nessa mesma etapa, estando fundando um poço lá nos Capemba, que é uma outra região com muita dificuldade de abastecimento de água, entra nesse pleito da gente, um poço lá na vicinal da Doze, do outro lado da lagoa, quem conhece a Doze sabe do que eu estou falando, da barragem, que é uma área seca também, muito, muito extensa, e um poço no Grotão, no Grotão da 10. O Grotão da 10. Então, para você entender, a gente está fazendo um conjunto de ações, de políticas públicas, para aos poucos ir amenizando a situação de falta de água para o nosso povo. Bom, prefeito, para a gente finalizar, gostaria que você dissesse o que foi discutido durante essas audiências públicas. Como é que a população recebeu essas audiências, o governo indo conversar, dialogar com o povo? E o que a gente pode esperar mais ainda do governo nos próximos meses? Muito bem. Nós fizemos quatro audiências do PPA, além de inúmeras reuniões, e eu gosto disso. A gente estive na 10 antes de ontem, e assim a gente vai percorrer todo o município, porque é uma forma de você ter o espaço de dialogar. Eu sempre digo que é mais fácil o governo ir até as comunidades, bairro, do que o bairro, e as comunidades virem até o governo, que muita gente vem no encontro prefeito, no encontro secretário. Acabam desgaste, inclusive. Dá um desgaste. Não é atendido, volta com raiva para casa, volta com fome. Então, o governo ir até as comunidades, o bairro, eu acho que isso é muito bacana, eu até gosto de fazer isso. Mas essas audiências do PPA me deixaram muito feliz, porque a oportunidade que a gente teve, não alcançamos um grande número de pessoas, mas a conseguir uma alocação público, curioso, um público que quer entender. E essas audiências do PPA é exatamente para as pessoas entenderem qual é o orçamento que a prefeitura tem até 2021. O PPA é uma lei que garante as linhas gerais de orçamento durante quatro anos, no caso, até 2021. E o valor que você tem para cada ano, para cada ano, e para cada política pública, educação, saúde, assistência social, estrada, melhorias e assim por diante, e fazer uma discussão com a população para elas entenderem quanto custa o salário do seu professor, quanto custa, o que a educação tem para gastar esse ano, o que dá para fazer, o que não dá, até onde a prefeitura pode ir, quanto é a folha de pagamento, quanto se paga para os servidores do município. Então, assim, essas audiências teve uma oportunidade da população ter esse conhecimento geral. Além de tudo isso, está no mural da transparência que a gente acessa pelo site da prefeitura hoje, que qualquer cidadão que tem um celular com internet pode acessar o site e conhecer os investimentos, os recursos, de onde vem, o que é pago, como é gasto, NIC está sendo gasto, quantas diárias o prefeito viaja, quanto custa esse diário do prefeito, do servidor, do secretário, para onde for, o que custa isso, tudo isso as pessoas podem ter acesso hoje no mural da transparência usando o site da prefeitura. E lá, inclusive, no site tem uma parte onde vem as sugestões, reclamações dos cidadãos e até para perguntar, questionar aquele gasto, a origem daquele gasto e o governo tem a obrigação de responder para aquela pessoa de forma individual. Além disso, também o governo tem uma página na rede social, uma fanpage, hoje também pode estar nessas sugestões, não é verdade? Exatamente, sugestões, reclamações, a reclamação eu aceito muito bom, mas eu aceito também muito bom grado as sugestões, viu pessoal, as sugestões para o governo de muito bom grado. Prefeito, muito obrigado a você também que acompanhou a gente, muito obrigado, viu, fica aí na tranquilidade para curtir, para compartilhar, para comentar, para dizer o que você achou do nosso assunto hoje, você que acompanha a gente pelo YouTube, dá aquela curtidazinha aí, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar ainda mais um número de pessoas com as nossas informações do blog Brasil Novo Notícias, que vai estar sempre à sua disposição, quando o senhor precisar, não só do senhor, mas de toda a comunidade brasil-novense, esse é o nosso trabalho e isso é o que propõe o blog Brasil Novo Notícias. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado.